E-T-E-T-E, ozá, ozá, rameá. Vem, es-er, não tem que investir na. Ha, 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 ha. Obvi na rameá, a um ego mais forte. Ozá, ó, ozá, ozá. Rameá, rameá. Vem, e me conheci, a nas OG, ozá, ó. Ozá. Vai, vai, vai. Fico de facaba, aiuda pa' tui, ou tu saca la palaba Fica de facaba, aiuda pa' tui, ou tu saca la palaba Cé, eu ia ser boas a capa, no te negas tan, puta puta badapada No te negas tan, puta turizada, ora mi é da mita mata Cé, eu salto no te papo, veli, fica de facaba Fica de facaba, lo que leite de facaba, fico, saca la palaba Cé, eu ia ser boas a capa, não te cuente nada Cé, eu salto no te negas tan, puta puta, puta puta Vá por aqui, santa, está ele, merte, comendo, e papureche Bota e ceta, eu vou, quando eu tenho a tonho, puxa, ceste Sua, eu vou, quando eu falo, sai no teste Com a pouco, de uma língua de bom merte A minha boca foi no tira, botou o sombete Essa doutora, botou o último espérito Fica de facaba, Fica de facaba, aiuda pa' tui, ou tu saca la palaba Fica de facaba, aiuda pa' tui, ou tu saca la palaba Onde é Pitufina tá? Ela é salina que a lote Onde é Pitufina tá? Ela é salina que a lote Onde é Pitufina tá? Ela é salina que a lote Onde é Pitufina tá? Caralho! Me manda a lote Pitufina, é marido e gachiti Fechiqueta cana, chupa dólar, vai ali A uélea dizem que vem até em conta de mim Marico xuxi monta, me insisti Bonta MC, ADG, Wannabe Bonta MC, ADG, Wannabe Lá se acabo de a lote, a pota se doide fico Cunha é... Codinha fú e luci Codinha fé, vô ambas Onde é mamã beijo Marico xuxi vota Marico véi Marico véi, bota cámsa Onde é tadinho Marico frango 5 Não estima. N actima! Onde é Maricu nascerna? Onde? Onde? Basta nessa vida! Basta que nascerna, cê não pola. Onde? Dao é o OPI na rapiados. Dao é o OPI na rapiados? É o OPI na rapiados? É o OPI na rapiados? Que oponha com os dois homens? Nao é o OPI na rapiados? É a sua mulher que na rapiados? Os meus outros, horse power, horse power! Ele é bom, tá? É bom que ele... O que ele é na piada? O que ele é na piada? O que é que ele vai ficar de volta? O que é que ele vai ficar de volta? O que é que ele vai ficar de volta, pô? Os caras passam, pô? Pô, pô, pô. E dá pra morrer, os menores dê bolha, os homens! Pô, tá checo? Pô, e com mama, Pô, para o direito dele é o bêbado, Pô, e com arrego, Pô, tá checo? Pô, e com mama, E aí Tchau, tchau.